E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe, conhecido como L1, como vocês preferirem. Hoje, a bordo do Volvo XC40, 100% elétrico, decidi gravar esse vídeo para compartilhar com vocês um pouquinho do sistema Pilot Assist em funcionamento na prática. Que na minha opinião, nessa situação, em estrada, viagens longas, é onde ele se sai muito bem e proporciona um imenso conforto para quem está conduzindo o veículo. Então basicamente esse carro possui alguns sensores, radares, câmeras, que deixam esse sistema muito bem afinado. E outra, nessa atualização do Volvo XC40, elétrico e tudo mais, eles fizeram uma melhoria no sistema. Então, antes, tudo era concentrado nessa posição aqui no para-brisas. Tinha o IntelliSafe e era tudo aqui nessa posição superior. Aqui ainda tem a caixinha, a IntelliSafe e ainda tem alguns radares, mas agora também tem ali no logotipo da Volvo. Então, além de uma câmera posicionada bem à frente, existe o sensor que fica ali atrás do logotipo. Então, nisso o sistema ficou mais afinado e o que acontecia, que eu vi alguns comentários, muitas das vezes, nessa posição, ele tinha alguns pontos cegos. Mas antes, só para demonstrar os 408 cavalos e 67,3 quilos de torque, vejam o quanto esse carro é rápido. Queria que vocês pudessem sentir a patada, essa colada que o torque de 67,3 quilos proporciona. É só andando para vocês terem ideia. Muitas das vezes eu falo, 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 talvez possa parecer exagerado, mas realmente é algo absurdo de forte. Só andando mesmo para vocês terem ideia. Primeiro, porque esse numerário 67,3 quilos de torque é bem significativo. E outra, a entrega do carro elétrico é totalmente diferente quando comparado com um carro combustão. Então, para vocês verem, está 80 quilômetros por hora. Full pedal. Olha a velocidade que ele passa, é muito rápido mesmo. Agora eu vou até jogar aqui para a direitinha, continuando. Então, aqui muitas das vezes, um exemplo típico. Dependendo da carretinha que o carro está carregando, a frente, da altura dela, ficava em um ponto cego. Isso daqui já não tem esse problema, porque está posicionado ali no para-choque, na grade frontal. E deixa muito mais visível, muito mais próximo de tudo. Então, basicamente, através desses controladores, aqui na esquerda do volante, você tem a opção. Então, ele faz a leitura das faixas, também da placa e tudo mais. Deixa eu clicar aqui. Você aperta para cima, por exemplo, o freio desativou. Se ele entender que dá para fazer essa condução semi-autônoma, ele fica laranjinho aqui, ou marronzinho. Não sei ao certo qual é a cor. Entretanto, se no perímetro que ele realizar a varredura, ele ver que talvez tenha uma faixa que não está tão bem sinalizada, que está ruim de visibilidade, ou muito, muito sinuoso, ele aparece como sistema indisponível. E outra coisa, eu dando a seta, ele não faz aquela vibração do assistente de permanência em faixa. Ele entende que realmente, eu quero fazer essa mudança. Diferente de quando eu tento fazer isso sem sinalizar, ó, o Pilot Assist já está em funcionamento. Então, aqui tem o velocímetro digital na esquerda e logo acima dele tem uma velocidade e um tom de cor um pouco diferente. Um amarelinho, um beijinho. Significa que esses 99 é a velocidade que eu setei máxima para ele trafegar com essa direção semi-autônoma, tá? Então, está ativo, como vocês podem ver, através desse desenho aqui que aparece a mãozinha no volante. E quando ele identifica que tem um carro à frente, aparece o desenho aqui do carro. Então, só para vocês terem ideia. Os meus pés estão aqui. Você tem 99, só que o carro à frente está andando em uma velocidade reduzida. Então, ele vai acompanhar o ritmo do carro. Olha, ele fala, segura o volante para ver que eu estou aqui, diminuindo, diminuindo. Fazendo a curva, curva, curva. Ele vai pedir para eu tocar já já. Mas é só para vocês verem, ó. Segura o volante. Vou tocar no volante. Dá até um friozinho na barriga, confesso para vocês. Olha só, está indo, está indo, está indo. É aquilo, ó. Segura o volante. É justamente para também não aparecer um doido e abandonar aqui o banco e deixar o carro dirigindo sozinho, né? Por mais que seja um sistema muito inteligente e, sei lá, se acontece algum trecho de obra, algum objeto na pista, isso ele não faz a leitura. Então, é bom você ficar atento, né? Porque se aparecer, sei lá, uma lombada no meio aqui da rodovia, ele não diminui a velocidade. Ele continua essa mesma tocada. Então, ó, 85, está aumentando o ritmo. Isso daqui para fazer viagens longas, se você esquece os pedais, só fica com a mão aqui que serve até de apoio. Justamente para ele ver que tem alguém ali no comando. E isso é muito bom porque, em rodovias, confesso que é muito mais útil em trechos que tem retas muito grandes. Porque esse controle adaptativo que ele tem, de aceleração, desaceleração, é muito bem-vindo. Então, muitas das vezes, caso você queira andar na faixa da direita, mais tranquilinho você consegue. Ou na faixa da esquerda, claro. Se você acertar uma velocidade mais alta e ficar de olho no tráfego logo atrás, isso é bem bacana. Agora ele está aumentando. Aumentou o ritmo, 96, 97. E através desses dois botões aqui eu consigo regular a distância de segurança que eu quero do carro à frente. Então, caso eu queira, eu posso optar em ficar muito mais distante ou um pouco mais próximo. E outra coisa que é legal, muitas das vezes você está há muito tempo dirigindo e tudo mais. E quero fazer simplesmente isso daqui, ó. Pegar. Tomar uma garrafinha d'água é muito mais seguro do que em carro que não possui esse sistema. Você simplesmente dar aquela rápida soltada no volante. Então, isso é bem legal. Bem interessante mesmo. A 96, 99. Aí se eu quiser aumentar a velocidade através dos botões, eu também consigo. Eu aumentei para 110. Olha um teste para vocês verem. Ele sinalizou sozinho. Diminui a velocidade. Então, é um sistema muito legal e aquilo que eu sempre falo. Depois que você se acostuma, e principalmente para quem curte realmente viajar bastante longas quilometragens nessas estradas que tem trechos longos e retos, é muito bem-vindo mesmo. Mas aqui, ó. Nem estou fazendo esforço. Ele que está virando sozinho. Só estou de apoio. Agora ele vai aumentar a velocidade. Aí se eu quiser diminuir, ó. Travar em 100. Ele aumentou. Só que o caminhão entrou à frente. E é bem legal também porque além do sistema, quando está ativo, faz esse controle, é muito seguro. Porque por outro lado, caso ele entenda que algo que está na frente, mesmo eu dirigindo sem o sistema, entrou em uma velocidade, ó. E se eu acelerar, para o cara entrar aqui do caminhão, ele vai diminuir de novo aqui para a velocidade, ó. Aí eu posso acelerar. Porque ele não desativa. Entretanto, se eu pisar no pedal do freio, aí ele desativa o sistema porque ele entende que desse momento, a partir desse momento, eu ficarei 100% no comando. Mas voltando. Por exemplo, se o caminhão diminuiu a velocidade de maneira drástica aqui na frente, mesmo com o sistema desativo, se ele entender que existe um risco de colisão, ele faz o controle e uma frenagem de emergência. Isso é muito legal porque no quesito segurança, as famosas babás eletrônicas, o Volvo é bem completo mesmo, pessoal. E basicamente é isso. É um sistema bem funcional. Confesso que nas primeiras vezes utilizando dá um pequeno medo, né? Mas depois que você vê que realmente ele faz, ó, por exemplo agora, ele faz a curva e tudo mais, você vai pegando uma confiança. E claro, principalmente quando você está em uma rodovia que tem uma boa qualidade de asfalto, uma boa sinalização, as faixas bem pintadas e tudo mais, né? Porque não dá basicamente pra você ativar em qualquer trecho. Isso é impossível, né? Por exemplo, ah, vou ativar ali, por exemplo, naquele trecho que eu compartilhei com vocês, na descida da estrada da Graciosa. Graciosa, não dá, não dá, não tem como. Mas basicamente pra esse estilo de condução, ó, é que ele vai pedir pra eu encostar a mão de novo, mas só pra vocês verem. Ó, segura o volante. Aí eu faço o toque, ó. Deixa eu até diminuir aqui esse trecho. Olhem só. Essas curvas que não são tão sinuosas assim, ele faz numa boa. Aí ele começa a emitir um aviso sonoro, ó, segura o volante. Quando eu passo por muito tempo aí sem segurar, né? Ó, vou diminuir um pouquinho aqui, ó, 85, ó. Ele diminuindo sozinho. Agora eu vou acelerar aqui pra aumentar a velocidade. Ó, agora eu vou frear. Aí ele desativou o sistema. Agora eu vou clicar no botão do meio. Ele vai acertar na velocidade que eu estou andando no momento. Aí eu vou subir aqui 95, 100. Nesses trechos são os melhores, né? Melhor utilização possível. Ó, segura o volante. Eu faço o apoio aqui. Eu vou diminuir aqui, ó. 90, 85, 80. Isso é bem legal. E, por exemplo, eu vou dar seta e ficar aqui atrás do caminhão. Significa que o caminhão está andando a mais de 80 por hora pra ele manter essa velocidade. E isso daqui, ó. Deixa muito mais tranquila a viagem, muito mais confortável. Você acaba se cansando muito menos. Aí eu fiz da seguinte maneira. Nessa viagem que eu já vim até Curitiba, agora estou voltando pra São Paulo. no trechinho de serra, nos momentos que eu queria aproveitar, porque é muito mais divertido você conduzir, né? Eu desativava. E nesses momentos mais tranquilos, com essas curvas mais leves, que não dá pra acelerar tanto, basicamente eu ativo o sistema e vou aproveitando. pra dar certo, ele vai entender, vai diminuir sozinho, não estou precisando de nada no freio. Esse é muito bom. E na minha opinião, de todos que eu já testei que tem a direção semi-autônoma, o da Volvo é o mais afinado, é o mais inteligente, o que passa maior confiança. E outra, caso você não queira que ele faça essas curvas, você também pode ativar apenas o controle de cruzeiro adaptativo, que basicamente ele vai acelerar e desacelerar e você vai controlando. Agora eu vou aumentar aqui um pouquinho, ó, 85 e é isso aí pessoal, espero que vocês tenham curtido o rolezinho aí, ó, segura o volante, dá um toque aqui e a demonstração do sistema Pilot Assist em si e é bem legal porque eu acho que com o sistema ativo nesses trechos, o controle de energia, da carga em si, ele fica mais apurado porque o sistema é mais inteligente, então ele tenta manter o nível ali da utilização de energia sempre no meio pra não ficar drenando muito à toa e isso é bem legal porque, por exemplo, agora estou acelerando, aí não tem toda aquela sensibilidade, né, de aceleração comparado com um pé, né, que é muito mais brusco. Certo, então, é isso, espero que vocês tenham gostado, pra quem não é inscrito no canal, considere se inscrever, pra quem não me segue no Instagram, siga lá, arroba alipex no lugar do i é o número 1 e até o próximo vídeo, valeu, falou, fui! Olha a última corinha aqui, ó, pessoal, só pra vocês verem aqui, ó, aceleração e o cara tava muito mais rápido já, e é isso aí, fui! Bem, como complemento do vídeo, tem uma situação que está acontecendo aqui, um baita tráfego intenso, ando e para e eu estou me aproveitando do Pilot Assist, então como vocês podem ver, não estou pisando em nada, você tem 30km por hora e ele está acompanhando o fluxo e quando ele para por completo, o carro também freia e quando o carro da frente começa a se movimentar, basicamente aparece uma mensagem no painel perguntando, pronto para conduzir? E eu respondo apenas dando um totozinho no acelerador e consequentemente ele ativa o sistema novamente e continua, então ó, só pra vocês verem o quão útil é, aqui ó, vamos ver se irá parar, mas mesmo não parando, só de fazer esse controle de forma automática é muito bom, vejam só, é, estava indo em um bom ritmo, mas isso daqui dará uma boa atrasada E para vocês verem, ó, faltam apenas 28km até o eletroposto que eu irei recarregar o carro Eu acho que agora ele irá parar por completo, ou não? Mas ó, assim ó, muito bom isso daqui, é bem prático E outra, se a pausa não for muito demorada, basicamente ele chega a zerar o velocímetro e depois continua acelerando, mas olhem só que legal, 4km por hora acompanhando aqui, ó, 5km acompanhando São coisas como essa que proporciona um baita conforto, né? Depois que você se acostuma, é difícil querer um carro sem esse sistema Isso daqui não é tão difícil de acontecer em uma estrada, né? Pelo que eu pude ver, eu acho que tem algum trecho que eles estão reformando a via, pintando ou recapiando Algo nesse sentido, não parece ser nada, é absurdo Só que aí eles fecham o período Y e depois liberam Esse trecho aqui tá bom demais E outra curiosidade Como o carro elétrico, nesse momento eu não estou demandando muita força, potência, torque, aceleração Ele acaba até preservando a minha autonomia e o percentual de carregamento Então, diferente de uma combustão que nesse estilo de condução, nessa situação ele consumiria mais combustível O elétrico é o oposto É super tranquilo nesse ponto Não tem muito com o que se preocupar Fica até mais econômico do que comparado com o ritmo aí de 100km por hora, né? Vamos até abrir aqui o assistente de autonomia Vejam só Os indicadores de velocidade, estilo de condução Lá embaixo, justamente por esse motivo E vejam só o consumo Show, né? E aqui tá caminhando e eu estou muito confortável nesse exato momento Mais uma vez E queria que eu parasse agora só pra vocês verem Mas eu acho que continuará caminhando nessa velocidade baixa aqui Mas é isso aí Serve de um baita complemento no vídeo pra vocês verem Mais uma situação prática do Pilot Assist Certo? Então, é isso aí Então, é isso aí Então, é isso aí Então, é isso aí Então, é isso aí